Fala galera, mais um vídeo aqui no canal Bono Esportes, conto com o seu like aí no vídeo e a sua inscrição aqui no canal, hein? É a história que o Vitória tem tido nos últimos anos e dessa vez a gente não vê nem um jogador assim, né? Como ano passado tinha o menino David que foi para o Cruzeiro, no outro ano tinha o Marinho. O David foi para lá para o Cruzeiro? Não é você olha assim para o time, tem o Neilton, é o Luan, é o Luan é um menino que está saindo agora da base. Está machucado, não estreia porque está machucado. Mas assim, não é um time que você olha assim, não, esse time aí, como outros, teoricamente num porte parecido com o Vitória, chegam no campeonato mais armados, mais robustos. Tem uma pergunta ali, estamos passando várias interações ali na nossa hashtag Expediente Futebol, perguntaram ali se o Flamengo poderá escrever outro jogador na vaga do Everton. Tem impressão que não, né? Não nessa fase. Não nessa fase. Só passando para as oitavas de final. Escrever na Libertadores da América, no caso, não, o Everton, para escrever outro lugar só em caso de lesão e mesmo assim... Não, não pode escrever, só se for goleiro. Só o goleiro, né? Lesão comprovada, você substitui. Jogador de linha, são 30 inscritos. Então tem um monte lá. Só pode substituir a partir da próxima fase. Muito bem. Então o Everton indo para o São Paulo, muita gente se manifestando ali na hashtag Expediente Futebol. O que foi, Hepta? O Hepta está orçado. Você acha que o Hepta vai ser, que o Corinthians vai ser octa, é isso, Carlota? É, vai, é. Rapaz, o Carlota já votou aqui, na opinião dele, o Corinthians vai ser o campeão brasileiro. Vamos falar do São Paulo? São Paulo ontem empatou lá com o Rosário Central, teve o Rodrigo Caio expulso, fez uma partida elogiada. São Paulo estreia segunda-feira contra o Paraná, no Morumbi, Campinho do São Paulo. Time mais provável para iniciar o Brasileirão, hein? O Reinaldo machucou. O Reinaldo não deve jogar no domingo. O Reinaldo está, é. Muitos torcedores do Flamengo aqui falando, ah, um jogador de São Paulo, o Reinaldo, lateral esquerdo e tal. Cidão, Militão, Rodrigo Caio e Arboleda. Regi, Juscelê e Petros, Lisiero. O Reinaldo é o titular, mas está machucado, então não inicia o campeonato. É quem, ô, produção? Pode ser o Lucas Fernandes, porque não é lateral, né? O Dimar? Edmar. Edmar, Edmar. Edmar, no lugar do Reinaldo. Nenê e Treles. No jogo de ontem, no jogo de ontem, o que ele fez? Ele botou o Lucas Fernandes e puxou o Lisiero para a lateral. Ele fez essa estratégia. Então pode ser isso aí também. Ele bota o... Repete o que ele fez no jogo de ontem. Olha, eu não sei se o São Paulo vai brigar por título, mas eu acho que o São Paulo entra firme para pegar vaga na Libertadores da América e eu vejo o São Paulo, e tive essa conclusão ontem acompanhando a partida entre o Rosário e o São Paulo. Acho que o Diego Aguirre, ele começa a encontrar formas e dar um jeito à equipe do São Paulo. E com a sequência de trabalho, acho que o São Paulo seguramente estará na Libertadores da América do ano que vem via campeonato brasileiro. Eu vejo o elenco do São Paulo, o time do São Paulo com potencial para subir muito, principalmente agora com a chegada do Everton. Quem briga pela Libertadores pode brigar pelo título também, João. Depende, está ali em quinto, quarto. São seis vagas geradas ali. Hoje em dia você pode ficar até em oitavo lugar, nono, dependendo das outras competições. Mas se estiver brigando por uma vaguinha, por que não? Título eu não vejo não, viu, Kessar? Mas acho que pode brigar lá em cima por vagas na Libertadores com tranquilidade no São Paulo. É a minha opinião. Eu acho que o técnico do São Paulo, o Diego Aguirre, ele estabeleceu um campo de força no time. Ele mostrou que quem manda é ele. Já afastou o Diego Souza, já afastou o Cueva. Só não gostei que ele tenha afastado e tirou até do banco de reservas ontem o Marcos Guilherme. Eu acho que o São Paulo carece nesse esquema com três zagueiros, sem a bola, forma uma linha de cinco. Precisa ter profundidade. E ele estava jogando bem, né, ô Savoyer? Quem? Ele vinha jogando bem, o Marcos Guilherme. Vinha jogando bem, pô. É um jogador que joga pela direita, vai bem pelo meio, se precisar na esquerda joga. Então não entendi por que ele abriu mão do Marcos Guilherme. E é um jogador que tem velocidade. São Paulo não tem velocidade de contra. O Trelles não é velocista. O Nenê nem pensando é velocista. Então São Paulo recupera a posse de bola. Na saída, por exemplo, num jogo como ontem, que poderia usar a velocidade, o contra-ataque, não teve um jogador de velocidade. Então não entendi. Mas eu acho que o Diego Aguirre está acertando a defesa, né, vai garantir perder menos. Depois que o time ganhar força, ganhar autoestima, aí sim eu acho que ele vai soltar ofensivamente o time. No começo, é recuperar o respeito, né. E eu acho que ele está determinando bem essa função. Aqui quem manda sou eu, vai jogar quem eu acho que tem que jogar. Já afastou o Cueva, já afastou o Diego Souza, não sei se é definitivamente. O Cueva ontem ficou no banco. Ô Savor, esse jogador de velocidade aí que você está pedindo, acabou de ser contratado hoje, né. Também é uma alternativa interessante. Eu acho que é ele, hein, Savor? É, mas ontem não teve. Aceleradinho. Mas ontem não teve. É isso que eu não enxerguei ainda do que vai acontecer. O Aguirre está tentando trabalhar para montar um time e ele quer variação tática. Então, o jogo de ontem, ele também mudou o sistema durante o jogo, ele sai de três zagueiros para a linha de quatro durante a partida. Porque perdeu um jogador, né. Sim, mas antes... Aí ele fez duas linhas de quatro. Antes de perder o Rodrigo Caio, ele já tinha passado para a linha de quatro. Ele pode variar durante o jogo. Só que com o time que ele tinha ontem... Vamos pegar o time de ontem. Três zagueiros e três volantes. O Liseiro saindo um pouquinho mais. Jogou para empatar. Esse time não joga contra o Paraná Clube. No Morumbi, segunda-feira à noite, não é esse time. Então, a gente está descobrindo uma fórmula das variações que o Aguirre quer. Mas esse time vai ter que mudar na rodada seguinte e vai mudar na rodada seguinte. Então, eu não tenho a segurança de que ele vai ter um time para brigar por libertadores ainda, porque a gente não viu as variações ofensivas. Por isso que eu quero esperar um pouquinho mais. E o técnico... E o Aguirre está falando exatamente isso que você e o Savoy estão falando. Ele está começando a ficar contente com o sistema defensivo, mas o problema é o ataque. Um time não se faz só na defesa. Você não pode ter só um time que é maravilhoso na defesa e que não ataca. E aí é que eu tenho a dúvida, Savoye. O poder dos atuais jogadores que estão aí, qual é o poder realmente de definição ofensiva do São Paulo? Eu fico com uma pulga atrás da orelha. Eu não sou treinador, mas eu me imagino. Se eu estivesse no lugar do Aguirre, o jogador do São Paulo, até um tempo atrás, a bola queimava no pé. O time tinha medo de errar e acabava perdendo jogos até fáceis dentro do próprio Morumbi. Então o que ele está fazendo? Eu acho que ele sabe que o ponto fraco do time ainda é o ataque, tanto é que ele pediu o Everton. Mas não adianta você começar a arrumar o ataque se o teu time está sem confiança para jogar, para marcar, para sair jogando. Então eu acho que ele está pensando muito nisso. Verificar a autoestima do time não perdendo. O que o São Paulo precisa é encontrar um padrão. Porque quando a gente falou aqui do Palmeiras, o PVC falou, quem vai disputar a Copa do Mundo pelo Palmeiras? Nenhum jogador. Pelo São Paulo vão dois. Então, teoricamente, o São Paulo é melhor do que o Palmeiras. Tem o Cuiva. E o Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio tem chance. Não, só fiz uma brincadeira. Você fez uma brincadeira, mas o ponto que você tocou é perfeito. Eu só fiz uma brincadeira. Porque jogadores têm. Precisa encontrar uma fórmula de jogar. A gente está discutindo aqui exatamente isso, né? Se o esquema vai ser esse, vai ser aquele. Não, tem que melhorar a defesa, tem que melhorar o ataque. O que preocupa em relação ao São Paulo é que a gente não sabe o que é o São Paulo. Nem o próprio São Paulo sabe. Só que o campeonato começa amanhã. E o campeonato que você tem 12 rodadas, que vão dizer, quando tiver a parada da Copa do Mundo, qual é a sua possibilidade dentro da competição. E que você não vai parar. O São Paulo vai parar nessa quarta-feira agora. É, então, e depois é direto. Depois tem Copa do Brasil, tem Copa Sul-Americana. A não ser que seja limitada da Sul-Americana. Mas, assim, ele tinha que chegar já pronto. Para ir montando ao longo do campeonato, até conseguir encaixar. Ih, já foi. Vai trocar o pneu com o carro andando, como muita gente vai fazer. E aí é um problema que começa lá atrás, de planejamento de ano, de trocar técnico no meio da temporada, de chegar agora e está procurando ainda. Qual é a formação? Jogo com três zagueiras, jogo com quatro zagueiras? Mas o jogador do São Paulo tem. Vocês têm razão. Sidão é um goleiro que arrebentou no Aldax e não bota fogo. Mas o jogador é muito relativo isso. Não, não, não. Nome de jogador é muito relativo. Mas, Eugênio, também... A gente tem muitos exemplos. No ano passado, os favoritos do campeonato eram Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo. Quem ganhou foi o Corinthians. Perfeito. Mas o Corinthians não tem cabeça de bagre também. É isso que eu estou dizendo. Talvez esse comentário... Mas é um time sem confiança aqui, Sada. Mas Sidão. Catou muito no Aldax e foi incrível no Botafogo. Militão. Uma grata surpresa. Bom jogador esse jogador. Reinaldo. Na Chapecoense, na ponte, jogou e sobrou. Arboleda é bom zagueiro. Arboleda é bom zagueiro. É bom zagueiro. O Caio lembrou Edmundo. Jogador de seleção. Não acho que vá para a Copa, mas é jogador de seleção brasileira. Petros. Juscilei. Lisieiro da base. Nenê. Everton chegando. Tem ovos para fazer o meleta. O São Paulo vai brigar pelo título ou não vai aí, Pedro? Vou dar sardinha para a minha brasa. Só quando foi contratado o Anderson Martins, eu acho que vai jogar o Arboleda. E não é porque o Anderson Martins seja ruim. O Anderson Martins está no departamento médico ainda. É verdade. Mas quem está jogando é o Arboleda. É. E o Arboleda jogou uma grande partida ontem. Está aí o nome que podia entrar na negociação, caso vá um jogador, hein? Né? O Anderson Martins. Não, não. O Anderson Martins. Acabou de chegar. A negociação é, Everton. Ele não está na reserva. Não, o Arboleda é titular absoluto. Mas o Anderson Martins está aí o nome, né? Caso haja um jogo. Não sei se o São Paulo vai querer, é claro, né? Mas é um nome, é uma possibilidade, né? Muito bem. Ele não está na reserva. Ele está no departamento médico, né? Então... Muito bem. É. Mas quando estava jogando também, estava no banco, né? Quando estava à disposição, ele estava no banco, né? Ele chegou a ficar no banco, chegou a ser titular. Ele perdeu posição ali. Ele perdeu, ele não está jogando. Ele não chegou e jogou. Ele ficou ali com problemas para arrumar um espaço no time titular. E o Paraná Clube, que vai jogar segunda-feira com o São Paulo no Morumbi. Richard Alemão, Kleber Reis, Ryan e Mansur. Johnny Lucas, Carlos Eduardo, que é aquele, né? Veterano, Carlos Eduardo, que apareceu no Grêmio. Passagem pelo Flamengo, pelo Atlético Mineiro. Caio Henrique, Wesley Dias, Vitor Feijão. E Luan Viana, que me perdoem os torcedores paranistas, mas é... Falo até com dor no coração, porque depois de 12 anos está de volta à primeira divisão. Mas o panorama de momento é que, na minha opinião, que o Paraná Clube é um seríssimo candidato a voltar para a Série B. Ele não fez a preparação adequada para começar a Série A. Não fez da maneira como deveria ser. Mudou de técnico no meio da competição. Não é pecado. A última vez que um time foi campeão brasileiro, mudou de técnico no decorrer do campeonato, não da temporada, foi o Flamengo do Andrade, em 2009. Mas você pode conseguir. O Mikali chegou agora. O Mikali pode montar um time competitivo no decorrer da competição. Mas o dever ali de a preparação adequada não dá para enxergar. Esse montar o time competitivo, vou fazer um paralelo com o Atlético Goianiense ano passado. Que começou a temporada tentando montar um time, trocou o técnico com, sei lá, quatro rodadas. E aí foi montando o time. Se a gente pegar o segundo turno do Atlético Goianiense ano passado, é um segundo turno ali razoável, que dava para ele tentar fugir de rebaixamento. Só que o primeiro foi um vareio. Ele tomou pancada em cima de pancada. Até ajustar um time. Isso se dá. Quando você faz sucesso na Série B, os outros times vêm e levam os seus principais jogadores. O Paraná desmontou ele no ano passado. É exatamente isso que aconteceu com o Paraná. Não sobrou quase ninguém no ano passado. E no Campeonato Paranaense foi mal. E aí já remontou o time do Campeonato Paranaense. É complicado, né? É difícil você imaginar que vai fazer uma boa campanha. É o Mikali, né? É o Mikali. O Gery Mikali está lá, é verdade. Mikali fez um excelente trabalho na seleção olímpica. Claro que ele tinha qualidade. Mas quando teve o Atlético Mineiro também com qualidade, ele não conseguiu fazer um bom trabalho. Agora ele pega uma realidade totalmente diferente dos últimos dois trabalhos que ele fez. Ele foi buscar alguns jovens que ele observava e trabalhou nas categorias de base da seleção brasileira. para tentar dar um encaixe ali no time. Que o Mikali consiga manter o time na primeira divisão. Pode até dar certo, mas até arrumar, o Campeonato Brasileiro não perdoa. Não perdoa. Muito bem. Vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco, Palmeiras, Cruzeiro, Grêmio. Todos esses times estarão em destaque aqui. Hoje tivemos o sorteio das semifinais da Champions League. Olha, vai ferver, vai ficar demais. E daqui a pouco uma notícia sobre Guerreiro também, hein? Atacante do Flamengo ainda envolvendo o caso de doping. Fique ligado. E a nossa enquete para você, quem vai ser o campeão brasileiro? Qual mais votado até agora, hein, produção? Pergunta aí a nossa retaguarda. Espetacular, meu amigo Eter. Palmeiras é o mais votado? Olha aí, Palmeiras é o mais votado pelo povo. O favorito da galera, nós vamos saber aqui no Expediente Futebol. Hoje, já já voltamos com a sequência do programa. Estamos juntos aqui no Expediente Futebol, sexta-feira. O que você está aprontando aí, hein? Sexta-feira, dia bom, dia animado. Vem aí o final de semana com grandes jogos nos canais Fox Sports. Amanhã, a partir de 10 da manhã, tem Barcelona e Valência. O Barça saiu da Champions, mas pode ser campeão espanhol invicto. A expectativa é enorme, sempre é bom acompanhar Lionel Messi, Suárez e Companhia Limitada. Amanhã, 10 da manhã, com transmissão do Fox Sports. E no domingo, a partir de 10 da manhã, Milan e Napoli. Um jogo fundamental para a sequência do campeonato italiano. Se o Napoli der uma escorregada, adios, escudeto. A Juventus vai ficar muito próxima do heptacampeonato. Então, não perca, entre várias outras atrações, aqui nos canais Fox Sports. Teremos, por exemplo, o Independiente Boca Juniors. É jogo para que corintianos e palmeirenses fiquem ligadíssimos, porque são os adversários aí de Palmeiras e Corinthians na Libertadores da América, entre várias atrações. E aí, não tem aquela desculpa de você, ah, tem que sair com a família, tem que fazer várias coisas, ó. Fique tranquilo, baixe o aplicativo Fox, e aí você acompanha. Por aqui, ó. Lá na praia, no churrasquinho com os amigos. Onde você estiver, o que você estiver fazendo, aplicativo Fox. Você vai ver o PVC, vai ver o Edmundo, vai ver o Eugênio, o Quesada, e toda a nossa turma boa. Estamos com você, onde você estiver. Quem vai ser o campeão brasileiro de 2018? É a nossa enquete. O Palmeiras é o mais votado. E por falar no Palmeiras, Fernando Caetano vem aí. O Palmeiras se prepara para a estreia no Campeonato Brasileiro, na próxima segunda-feira, contra o Botafogo, no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro. Com todos os jogadores à disposição, o técnico Roger Machado procura acertar a equipe, a começar pela defesa. O lateral-direito Marcos Rocha e também o zagueiro Antônio Carlos falharam nos últimos jogos. No meio-campo, o Lucas Lima, que foi uma grande contratação para essa temporada, também tem sido questionado por parte da torcida palmeirense. E no ataque, o colombiano Borja, que tem boa média de gols nessa temporada, às vezes também deixa a desejar. Vamos aproveitar e acompanhar um trecho da entrevista coletiva do técnico Roger Machado, aqui no Palmeiras. A análise até esse momento, se a gente se apegar somente aos números e os percentuais, é um percentual alto de avanço. Mas claro que dentro dessa análise, a gente tem que também levar em consideração a derrota na final do Campeonato Paulista. O que eu vejo nesse momento é a equipe oscilando em pequenos detalhes, mas com viés de crescimento alto. Tendo como ponto de partida a avaliação do último jogo, que nós enfrentamos uma equipe bastante dura, muito qualificada, jogando pela Libertadores. Um jogo muito justo e que talvez se tivesse que ter um vencedor, na minha opinião, teria que ser o Palmeiras. Pelo que fez durante o jogo, conseguiu abrir o seu placar perto do final, mas infelizmente tomou o gol do empate. O Palmeiras treinou nesta sexta-feira, volta a trabalhar no sábado e também no domingo para o jogo de segunda, estreia no Campeonato Brasileiro contra o Botafogo no Rio de Janeiro. Muito obrigado, Fernando Caetano. O Roger disse ali, pequenos ajustes para o time começar bem no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras é o mais votado até agora na nossa enquete aqui pela galera. Quem vai ser o Campeão Brasileiro de 2018? É isso mesmo? Pequenos ajustes? João, precisa de bons ajustes. É, não pequenos? Eu estive lá no Allianz Parque na última quarta-feira, um jogo contra o Boca. Claro, o adversário é fortíssimo, tradicional. Mas eu não sei porque eu não sou técnico, eu sou comentarista. Mas falta alguma coisa nesse time do Palmeiras. Falta. Não sei se falta aquele meia que encontra um jogador melhor colocado, porque o Lucas Lima não engrenou. O Palmeiras só tem o Dudu e o Keno pelo lado. É esse o jogo do Palmeiras. Então acaba sendo previsível. E aí se o Dudu não joga bem, ou o Keno, por exemplo, não joga bem, não é o caso que o Keno jogou bem na quarta-feira. Vamos falar especificamente de quarta-feira. O Dudu não jogou bem, mas o Keno jogou bem. E aí você fica só com uma opção ofensiva, é muito pouco. Os laterais quase não passam. Pelo menos nesse jogo não aconteceu. Então assim, faltam pequenos ajustes não. Acho que falta o que o Fernando Caetano disse. Falta ajustes na defesa, no meio-campo e no ataque. Porque jogadores têm, e é a mesma coisa que eu falei aqui quando a gente mostrou a formação do Flamengo, é precisar mexer alguma coisa. Precisa dar uma sacudida ali. Porque você faz a melhor campanha do Campeonato Paulista, do Campeonato Paulista, melhor defesa, melhor ataque, artilheiro da competição. Líder de essência, líder de estado. Líder, 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 mas lá no final o campeão é o outro. Se for assim, nas competições em que o Palmeiras está envolvido, é verdade. Claro que é. Porque a expectativa é a mãe da frustração. A frustração vai ser ainda maior. E a expectativa é grande em cima do Palmeiras. A frustração vai ser ainda maior do que foi no Campeonato Paulista. Você estava falando, e o campeão foi o outro. Ué, mas é verdade. Então não é que... Desculpa, pergunto. Então não é que faltam pequenos ajustes. Falta uma mudança radical de postura, pelo menos. Posso dar meu opinião? A torcida do Palmeiras é muito exigente. E ela vai exigir um time competitivo nessas competições. Tem quatro deficiências para mim. Primeiro, a cobertura em cima do Marcos Rocha está muito mal executada. O Marcos Rocha, a maior crítica que se fazia a ele quando ele estava no Atlético, qual era? Que ele se lançava ao ataque, mas tinha uma dificuldade enorme para conseguir fazer a recomposição. O Luan... Você viu o jogo? Você viu o jogo? Sim. Você viu o jogo? Sim. Ele quase não passou. Nesse jogo. Estou falando nesse jogo. Tudo bem, mas também é verdade isso. O lateral não pode só ficar ali fixado na defesa. Sim, eu concordo. Eu estou dizendo que o equilíbrio... Mas você está dizendo que teve... Se há deficiência... Não, mas eu estou falando desse jogo só. Não, beleza. De linha gerais. Tá. Antônio Carlos. Alguém precisa conversar com esse moço. Acho que seria legal deixá-lo de fora de algumas partidas. Coloca o Edu Dracena, tá? Até para não queimá-lo. Bruno Henrique. Está correndo por muita gente nesse meio campo. E o mais importante de tudo. Lucas Lima. Esse... Nós falamos isso ontem. Eu vou repetir aqui. Lucas Lima precisa aparecer mais no jogo. Precisa aparecer no sentido de buscar espaço e pedir essa bola. Ele é o cara para ajudar a criar esse jogo do Palmeiras. Estou falando em linha gerais. Estou falando só de um jogo específico. Para mim é o ponto mais importante. É o ponto principal. Por isso que eu deixei para o final. Lucas Lima, só para concluir. Lucas Lima é o ponto que tem que ser analisado nesse time do Palmeiras. E aí até porque tem uma reserva que veste a camisa 10, que é o Moisés. Que a gente olha para o Moisés hoje como o segundo homem de meio campo. Mas ele foi meio de ligação na campanha de 2016. O Guerra tem também. O Guerra também bem. Agora, vamos por partes. Eu vou tentar relativizar isso daqui um pouco. Eu acho que tem coisa para resolver. Acho que o jogo contra o Boca tem um componente emocional que também pesa. Eu me lembrei da sequência de quando o Palmeiras perdeu o título para entender em meio em 86. Porque o Brasileirão começou três dias depois. E aí de cara perdeu para o Santa Cruz. Aí ganhava o jogo do Vitória 2x0. Cedeu o empate 2x2. Aí perdeu o jogo seguinte para o Atlético Mineiro. Eu fui rever os jogos. Eu me lembrei e fui ver os jogos. Bati um pouco com isso. O Palmeiras jogou muito mal contra o Boca Juniors. Muito mal contra o Boca Juniors. O Palmeiras não jogou tão mal contra o Corinthians. Nem na derrota para o Santos. O Palmeiras teve uma dificuldade grande contra o Corinthians, que é uma dificuldade que não deveria haver, de infiltrar. Você toma o gol com um minuto e não consegue se infiltrar tendo, supostamente, o melhor elenco do Brasil. Fato. Mas o Palmeiras teve controle do jogo, teve posse de bota, tentou abrir, teve repertório, não conseguiu infiltrar. É um pecado. Não dá para dizer que o time jogou bem. Mas a infiltração, eu sou saudosista mesmo. Eu digo que não, mas sou. Mas a infiltração passa pelo Meia, passa por Djalminha, passa por Alex, passa pelo Zinho. Que jogadores, não estou comparando jogador com jogador, não. Cada um na sua época. Eu estou falando na função de jogador que desconstrói o sistema defensivo adversário e acha um espaço para a entrada de um atacante. Por isso que eu falei, PVC, eu não sou radical e nem pessimista. Acho que o Palmeiras pode fazer um campeonato excepcional, mas precisa de um clique, precisa de mudança. Porque ele é previsível pelos lados do campo. O Palmeiras só ataca com os dois homens abertos, com o Dudu e com o Keno agora. Quando o Dudu não joga bem, fica mais previsível ainda, porque só o Keno... Eu acho que essa situação aconteceu muito nesses jogos de reta final de campeonato. Jogos decisivos e nesse jogo contra o Boca, que também é um jogo que tem esse caráter. Primeiro, um adversário muito forte. E segundo, a necessidade do resultado imediato ali. A gente vai começar um campeonato brasileiro de pontos corridos que tira um pouco desse peso. Então, o Palmeiras a gente viu no campeonato paulista... Ou não, né? Tira, tira. Não, não. Tira assim. Acho que não. Os adversários são mais fortes do que o do estadual. Sim, mas em relação a essa reta decisiva, de jogos com o Santos, com o Corinthians, com o Boca, é diferente. Tem um peso menor. Então, o Palmeiras vai poder liberar o Marcos Rocha para chegar mais ao ataque. Porque ele é uma peça importante, ofensivamente falando no time. Se a gente pegar o Palmeiras ao longo do campeonato paulista, várias vezes ele apareceu na frente, até como por dentro, como meia, infiltrando. Outros jogadores, o Vitor Luiz, chegando muito também, vai tirar um pouco desse peso. Mas em algum momento, se o Palmeiras quiser ser campeão, vai ter que enfrentar essa situação de novo. Por exemplo, em Libertadores de Matamata. Claro, Copa do Brasil. E ele vai ter que ter o repertório para isso. E na quarta-feira, o Palmeiras sofreu muito porque o seu meio campo perdeu para o meio campo do Boca. O Boca, Vilmar Barrios, Pabllo Pérez e Reynoso, se impuseram sobre Felipe Melo, Bruno Henrique e Lucas Lima. O Bruno Henrique apareceu no jogo na metade do segundo tempo. Mas o Boca também não jogou bem. Mas nessa briga de meio campo, na briga de meio campo, 3 contra 3, o Boca teve predomínio. E não pode acontecer isso porque o Boca está jogando fora de casa. Teve mais marcações. Quem manda no jogo, no Allianz Parque, deveria ser o Palmeiras. Eugênio, deixa eu só fazer um adendo. Não foi. O Palmeiras, de momento nenhum, pressionou o Boca. O Palmeiras do Roger, vou só um adendozinho. O Palmeiras do Roger, do Roger Machado, até agora encarou. De forte, né? De forte. Santos, São Paulo, Corinthians e Boca. Certo? Certo. Vai voltar a enfrentar. Santos, São Paulo, Corinthians, Boca. Mas vai encontrar Flamengo, vai encontrar Cruzeiro, vai encontrar Grêmio. As dificuldades tendem a aumentar. A natureza do Campeonato Brasileiro de pontos corridos, ela dilui a entrega de cada jogo. É diferente daquele tudo ou nada da final do Paulista. Eu acho que agora o buraco é mais embaixo. Agora apertou. Porque Campeonato Paulista é o seguinte, é obrigação o Palmeiras, o Corinthians, o Santos e o São Paulo vencerem os times do interior. Quando esses times se enfrentam, tanto que eu falei aqui, na hora que o Corinthians venceu o Palmeiras na Arena Corinthians, ainda na fase de grupos, eu disse, o Palmeiras tem tudo para ser o grande time do ano, só que não pode ir na Arena do Corinthians e perder o jogo lá. Ou até pode perder o jogo lá, mas desde que faça uma boa partida. O Palmeiras já naquele momento não fez uma boa partida contra o Corinthians lá. Mas fez no segundo jogo e não fez um jogo ruim. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, mas eu estou dizendo qual é a referência. Porque a gente elogia, não, tudo bem, a gente elogia tudo. Na hora que chega o jogo da referência, o tamanho da análise muda também. E o craque, o craque tem que aparecer, desaparecer, desaparecer nos grandes jogos. Por isso que eu acho que o Lucas Lima é uma questão discutir. Agora eu pergunto para vocês, nos três jogos contra o Corinthians, perfeito? No jogo contra o Santos, os dois contra o Santos, e o jogo contra o São Paulo, o Lucas Lima jogou o quê? Não, ele foi melhor em campo em Taquera pela marcação, porque ele marcou. Ontem eu estava em casa, deixa eu só dar uma adendo. Ontem eu estava em casa, não sei se foi aqui ou no rádio. Eu fico o dia inteiro, eu gosto de quem não tem dinheiro, conta a história. Eu tenho que contar a minha história. Eu estava vendo aqui, eu estava vendo a programação toda, não sei se foi no expediente ou no rádio. Os números do Lucas Lima. Foi aqui, foi aqui, no expediente. Um gol. Sabe que dia foi esse gol? Quando? Na estreia. Então fazem... Quantos jogos foram? 16? 16. Foram 16 jogos? Você viu na Libertadores? Então falam 15 jogos. E mais 3 da Libertadores? E mais 3 da Libertadores? E mais 3 da Libertadores? Olha lá, olha lá, olha lá. Paulistão 18, 16 jogos, 1 gol marcado, 100 gols. São 18 gols, 8 jogos sem fazer nada. 3 jogos, nenhum gol marcado, nenhuma assistência, uma vergonha o Lucas Lima até agora mesmo no Palmeiras. Mas ele é o cara que mais deu passe para gol no Palmeiras. Contra quem? Contra assistência de... Na Libertadores, contra quem? Por exemplo, contra o Corinthians, ele deixou o Dudu na bola do pênalti. Eu acho que ele está devendo. Eu acho que ele está devendo. Mas a bola do pênalti não é assistência do PVC. Não é assistência, não podia ter sido. PVC, 3 jogos na Libertadores, nenhuma assistência. PVC é pouco. PVC é pouco. Pelo tamanho dele. É pouco. Eu também acho que ele está devendo. É pouco. Eu acabei de dizer que eu acho que ele está devendo. A tua lembrança é perfeita. Eu estou dizendo que ninguém deu mais passe para gol no ano do que ele. Ele tem que jogar mais. Claro que tem. A culpa é de todos nós. Pode ser que a gente deu jogo. Porque nós colocamos o Lucas Lima, que é um bom jogador, num tamanho maior do que ele é realmente. Pois não, Saboia? Concordo com você. Eu acho que ele é um jogador bom. Finalmente, hein, Saboia? É, um jogador bom. Finalmente. Um dia chega lá. É um jogador bom, mas não é o craque. Aliás, quem é o craque desse time do Palmeiras? O Dudu. Dudu. O Dudu é craque? Dudu é craque? Não, o Dudu é o craque do time do Palmeiras. Não é craque. O craque é Edmundo. O Edmundo era craque. É o que eu falei agora há pouco. O Palmeiras não tem, tirando o Borja, tirando o Borja, o Palmeiras não tem nenhum jogador que vai jogar na Copa do Mundo. Nenhum que vai jogar na Copa do Mundo. O que acontece é o seguinte, eu acho que o Palmeiras contratou, montou um bom time, montou um bom elenco e venderam a ideia para a torcida e os jogadores acreditaram nisso que é o melhor time do Brasil. Não é o melhor time do Brasil, que não precisa ter humildade para marcar. Eu falei na sexta-feira... É o melhor elenco, Saboia? Está entre os melhores. Está entre os melhores. Agora, o time de futebol não é só no papel, é na prática. E eu disse na semana passada que eu não via no Palmeiras uma frequência do primeiro ao último minuto alta, acima dos 60%, 70%. O Palmeiras jogava 25 minutos muito bem e parava. Acho que falta um pouquinho de humildade para o time sem a bola. Vou te dar um exemplo. Os melhores, taticamente eu estou falando, o Palmeiras contra o Novo Horizontino, os dois jogos, mordeu, não deixou o Novo Horizontino jogar bola, lutou pela posse de bola. Eu não vejo esse tipo de gana de vontade no Palmeiras nos outros jogos, contra os grandes adversários. Às vezes o Palmeiras dá uma desligada e deixa o adversário jogar. Por exemplo, no primeiro jogo, o PVC contra o Corinthians, achei que o Palmeiras jogou fora o título naquele jogo. Fez um a zero, desestruturou o Corinthians, voltou, recuou e eu acho que o Palmeiras tinha tudo para ganhar o título naquele segundo jogo. Se faz mais um gol, mete um queno, joga no contra-ataque, na velocidade, o Palmeiras atraiu o Corinthians, mas não usou essa estratégia para matar o jogo. Então, para mim, o Palmeiras não perdeu no segundo jogo, perdeu no primeiro. O jogo estava caráter para o Palmeiras. O Corinthians desequilibrado, atacando, que não é a marca do Corinthians, e o Palmeiras não aproveitou. Eu acho o seguinte, é um bom time, tem que estar entre os favoritos, mas tem que mudar o conceito. O Palmeiras, às vezes, tem que baixar um pouco a bola e marcar mais, morder mais. Aí com a bola, jogar. Mas foi o que fez em Itaquera. Eu acho que tem problema, eu só acho que tem uma corragão. Jogou atrás em Itaquera, pvc. Vamos lá. Jogou atrás, viu? Mas é, qual foi a palavra que você usou? É a... A gana? Não. Morder? A... O desapego, não é o desapego, é você ter humildade. A palavra que você usou é humildade. Foi a humildade que teve ali em Itaquera. Por isso que ganhou o jogo lá. Podia ter feito 3x0. Bom, a última vez que o Palmeiras meteu 3x0 no Corinthians, o Edmundo jogava. Então, também não é simples assim, você... Eu acho que tem uma razão que está no meio. Eu acho que não tentou matar o jogo ali. Jogou para segurar o resultado. Olha aqui. Eu acho que tem uma razão que está no meio. Acho que tem coisa para resolver. Acho que o Lucas Lima está devendo. Mas também não dá para dizer que o Lucas Lima é o pior jogador do Brasil, levando em conta que ele foi eleito melhor em campo em Itaquera. Para começar o brasileiro. Pela marcação. Já coloca no banco. Pela humildade. Já coloca no banco agora ou dá mais uma chance? Não, acho que tem que puxar o cara e tentar. É um jogador que foi contratado para quê? Ele foi contratado para resolver o jogo. O PVC. Ele tem mais capacidade de resolver o jogo do que o Moisés. Só que ele não está resolvendo. O que eu acho que o Lucas Lima tem que jogar. Você lembra como ele jogava contra o Santos? O que acontecia no Santos? Quando ele chegava na meia-lua da área do Santos para receber a bola e ele sair jogando dali, normalmente ele perdia a bola e arrumava contra-ataque e até gol contra o time do Santos. Quando jogava o Renato, o Renato ali na frente dos dois zagueiros, o Lucas Lima recebia essa bola no grande círculo pela direita e já o Gabigol aparecia pela direita. Ele, em dois tapas, ele tirava o time, a bola da defesa e ia para o ataque. Jogava objetivamente. Não carregava tanto a bola como ele faz no Palmeiras. No Palmeiras, ele vem jogar na meia-lua, como ele fazia no Santos. Eu acho que ele tem que jogar e o Bruno Henrique vai. Ao contrário, o Bruno tem que ficar... Claro, tem que ir em determinados momentos. Mas o Lucas Lima tem que jogar do meio para a frente. Eu também acho. Aproveitar o que ele tem de melhor. Se ele volta, com a intensidade do futebol, ele não vai ter caixa. Ele não é o perfil que tem caixa para ir e voltar, ir e voltar, ir e voltar. Ele tem que receber essa bola ali, no grande círculo, e ali jogar, fazer aquilo que ele sabe fazer do melhor. Passar... O Sabo, você tem razão, mas quando ele está nesse... Vamos chamar de último terço do campo, é isso que você está falando, né? Que é onde ele deve jogar. Atrás. Não. À frente. Quando ele está olhando para o ataque. Quando ele está olhando para o gol. Ele precisa olhar para o gol. Ele é o cara para olhar para o gol, olhar para o Dudu, olhar para o Keno, olhar para o Borja, para o Evair, para o Edmundo, quem estiver lá. Ele tem que olhar e criar. Quando ele está nesse último terço do campo, eu estou vendo... Vocês podem estar vendo o Lucas Lima diferente. Eu não estou vendo esse Lucas Lima, que é o cara que cria, ou o cara que pega a bola, dribla e vai de cima, ou o cara que faz o gol. Só para comparar. O esquema. Só para comparar. O esquema favorece ele completamente. E outra. O Dudu e o Keno se sacrificam. Eu vi o jogo. Eu vi atentamente para mim o esquema tático. É errado. Errado. Para mim. E mesmo assim, ele não rende, né? Ele, o Savoia... Errado, mas favorece o... Savoia, favorece o espaço dele. Mas ele não... O Dudu e o Keno são sacrificados a voltar para ajudar na marcação, para fazer a linha de quatro, junto com o Bruno Henrique e o Felipe Melo. Ele fica flutuando à frente. O Edmundo, o Ducel, eles não fazem isso para ajudar o Lucas Lima. Eles fazem isso porque é o esquema de jogo do Palmeiras. Os dois jogadores liberados a adequar. É que você... É que, olha só, você falou o seguinte. Ele não tem força para vir aqui atrás buscar e chegar lá à frente. O Keno tem e o Dudu tem. Ok? Mas o Dudu e o Keno não deveriam correr atrás do lateral. Seria o lateral que deveria correr atrás deles. Perfeitamente. É a inversão de valores. Companheiros, é o seguinte, hein? Companheiros, é o seguinte. Aí é a hora que a bola bate no pé do Lucas Lima, que ele está fresco, que ele tem que inventar, que criar, que decidir. Às vezes nem inventar. A gente vê ali de novo, dez vezes já, o gol que ele perde no primeiro tempo. Ele chuta ou ele passa? Ele chega de frente para o gol, sem marcação e... Companheiros, é o seguinte. Nós vamos para o rápido intervalo aqui no Expediente Futebol. Daqui a pouco nós vamos mostrar o Campinho do Botafogo, que é o adversário do Palmeiras, né? Na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos agora para o intervalo, não é isso? E daqui a pouco a gente volta com o Campinho do Botafogo, que é o campeão carioca e adversário do Palmeiras, segunda-feira no estádio Newton Santos. E vamos falar de Grêmio, de Cruzeiro, futebol mineiro, futebol gaúcho. As expectativas para o Brasileirão. Já, já voltamos. Turma, estamos juntos lá em São Paulo, Eduardo Savoia. Agitado, hein, Savoia? Dando uma movimentada legal, grande Savoia. É porque é sexta-feira, né, Savoia? Sexta-feira o Savoia fica possuído. Hoje é dia de jogar na loteria. Maravilha. Savoia vira um verdadeiro animal na sexta-feira. Falando em animal, temos o Edmundo aqui. O Leandro Queçada. Leandro Queçada hoje já. Está moado hoje. Ele está preocupado com os palpites daqui a pouco. Está meio amuadinho hoje. Eu só vou te avisar o seguinte. Eu acho que ele está programando a sexta. São muitos jogos que o senhor vai palpitar. E o senhor também vai dar o seu palpite de quem vai ser o campeão brasileiro, tá bom? Já? É, já, já. Para a gente gravar e mostrar no final. Tá bom, seu Queçada? Esse é a maior furada do ano. É uma furada grande. E um detalhe, é um time só, hein? Ah, é um time só. O Eugênio Dali e o PVC também. Vamos juntos com o nosso pendiente de futebol. Estávamos falando bastante do Palmeiras aqui. Problemas com o Lucas Lima, que não está rendendo bem. O Botafogo é o adversário do Palmeiras. E o jogo será na casa do Botafogo, no estádio Nilton Santos. O Botafogo ontem conseguiu, dentro da sua característica, com muita valentia. É uma classificação, uma vitória diante do Aldax italiano por 2x1, que encaminha a classificação para a segunda fase da Sul-Americana. O Botafogo jogará, provavelmente, segunda-feira com esse time. Será o reencontro, hein? De Alberto Valentim com o Palmeiras. Gatito Fernandes, Marcinho, Carly, Igor Rabelo e Gilson. O Jean, que pertence ao Corinthians, jogou no Vasco da Gama. Ele pode participar do jogo. Marcelo ou Jean. Rodrigo Lindoso, Leandro Carvalho, que jogou ontem desde o início e foi bem. Marcos Vinícius, Léo Valência e Brenner. Esse é o mais provável Botafogo. E o fogão, hein? No Brasileirão. Vale a lembrança que o Marcos Vinícius está ali na nossa prévia, porque o Renatinho se machucou ontem no começo do jogo com o Dax. Pelo gol feito ontem, né? Do Pimpão, pode ser que ele apareça também. Posso fazer uma adenda de mundo? Uma adenda. O Moisés e o Luiz Fernando, que não jogaram ontem, estão machucados e provavelmente também não participarão do jogo aí. Então esse aí deve ser o Botafogo para pegar o Verdão, hein? E é um time chato, o time que está jogando passe, está crescendo em confiança. A confiança não é tudo, mas ajuda, porque você começa a construir mais o seu jogo, que é o jogo que o Alberto quer. Curiosamente, o Botafogo está começando a fazer um jogo construído e a gente estava aqui desconstruindo o Palmeiras agora há pouco. E no final do ano passado havia dúvida no Parque Antártica se era para manter o Alberto ou trazer um técnico de fora. Eu acho que o Palmeiras tem tudo para fazer uma campanha muito melhor que o Botafogo e brigar pelo título. Sem dúvida. Mas o Botafogo está num momento de crescimento e o Palmeiras está num momento de declínio. O Botafogo briga por o quê no campeonato? Briga por quê? Bristadores, né? Não são oito vagas? Seis diretamente pelo campeonato. Se o campeão da Copa do Brasil estiver no G6, abre G7. E se um brasileiro ganhar a Sul-Americana e estiver na zona de classificação do Libertadores, vira G8. Para mim, briga pela Libertadores. Nem que seja a oitava posição, a oitava vaga. É interessante. É por aí. Eu acho que o desenvolver do campeonato vai dizer, sabe? Porque é um time que não conta com muitas peças. Exatamente. É um time que tem limitações de números, né? Não tem muitos jogadores. Não tem jogador sobrando. Não tem jogador sobrando. Então, se não tiver problema de contusão pela organização do time, pode ir longe. Mas, se tiver problema de contusão, se começar a perder nessas 12 primeiras rodadas antes da Copa. Agora, é difícil. Isso que eu vou falar não tem nada a ver. Não é o que eu penso. Porque, senão, seria incoerente dizer que o Alberto Valentim é melhor do que o Roger. Mas, hoje, pelo que eu vi, quarta-feira e quinta-feira o Palmeiras jogar e quinta-feira o Botafogo jogar, me parece o Botafogo mais organizado. Rapaz, o Alberto Valentim estava lá no Palmeiras. Então, não é tecnicamente fantástico, mas me parece mais organizado. O Alberto Valentim teve uma oportunidade na reta final do ano passado no time do Palmeiras. O Palmeiras fez algumas belas partidas sob o comando do Alberto Valentim. Mas, ele não ficou principalmente porque perdeu para o Corinthians. É fato. É isso. Mudou o rumo. O que a gente está vendo a crítica maior do Roger é porque não foi campeão contra o Corinthians. Então, é muito relativo. Eu acho assim, o Botafogo ainda é um time no início de construção. O Alberto pegou só no segundo turno do Campeonato Carioca. Que é um campeonato que tem uma fragilidade técnica maior até do que a do Paulista. Tirando os grandes, né? Até os grandes do Campeonato Carioca estão abaixo dos grandes do Campeonato Paulista hoje. A realidade é essa. A gente tem que botar na balança direitinho. Então, por mais boa vontade que o Alberto tenha de tentar montar um time ofensivo, que busque o ataque, diferente daquele Botafogo, do Jair Ventura, que era o Botafogo que primeiro se defendia para, de vez em quando, sair e chegar lá na frente, acho que não tem ainda força técnica para isso. E se tentar fazer isso diante do Palmeiras, vai sofrer. O Palmeiras tem muito potencial técnico para ferir um Botafogo que pode dar espaço no seu sistema defensivo. Muito bem. Sabonha, o que você espera do Botafogo no Brasileirão, hein? Bom, João, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu vi aquele discurso muito legal depois da conquista do título. O Alberto Valentim chamou o João Paulo, ainda com o pé gessado. O Jefferson falando. O Botafogo tem um bom ambiente, cara. É fato. Isso daí. Ele pode até não ter grandes reservas, pode não ter... É um time que não deve. E, às vezes, esse bom ambiente prevalece, faz a diferença, supera, faz o time se superar. Então, eu acho que o Botafogo pode pensar grande. Não título, nem nada, mas pode sonhar. Um reforço aqui, outro acolá. Eu acho que o Valentim tem mais ou menos um estilo do Carilli, entendeu? Valoriza o jogador, valoriza o trabalho, valoriza o dia a dia, chama todo mundo em torno de todo mundo. Isso que ele fez naquele discurso, ficou muito claro que é um time que vai querer coisa grande no campeonato. Se vai conseguir, não dá para a gente saber. Mas eu acho que é o caminho certo. Tem um bom ambiente. Então, se você não tem tanta qualidade e nem quantidade, você tendo um bom ambiente, um ambiente sadio, eu acho que já é um bom começo. Perfeitamente. Lembrando que agora começa para valer a fase mais difícil da temporada e vai até dezembro. Porque teremos o início do Campeonato Brasileiro, os jogos cada vez mais decisivos da Libertadores da América, da Copa do Brasil e a Sul-Americana também começando para os times brasileiros. Então, agora não tem mais refresco. Se o Botafogo terminar o Campeonato Brasileiro à frente do Palmeiras, o Palmeiras precisa repensar o seu futebol. Não, se acontecer isso, de fato. Se acontecer isso aí, tem que ter uma grande reunião lá no... Mas será possível? Vou dar um exemplo de uma coisa. Não acredita nisso. Eu não estou desrespeitando a marca Botafogo. Aqui não estou falando nada de tradição, de nada. Eu estou falando de... Realidade. O investimento do Botafogo e o investimento do Palmeiras. Um elenco que não se... Elencos que não se comparam. Nem times, né? Tudo bem, o time está organizado. Está mais organizado nesse momento que o Palmeiras. Eu não acho que esteja mais organizado. Que esteja só um pouquinho. O Botafogo foi campeão carioca, não foi? Foi. Foi. O Palmeiras foi vice-paulista. Então, para o métier carioca, ele é o melhor carioca. Ele ganhou. Ele disputou com os outros grandes e ganhou. O Palmeiras, que tem o melhor elenco do Brasil, não foi campeão paulista. Não foi. Então, não vamos comparar porque é paulista e carioca. Mas eu estou falando de brasileiro. Ô louco. Se o Botafogo... É, porque é paulista. Paulista, carioca, carioca. O Flamengo não disputou, meu. Ô, meu irmão. Porra, meu. Se o Botafogo terminar à frente do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, tem que repensar o futebol. É para o pessoal botar no Twitter? Pode botar. Eu vou além. Estou desrespeitando o Botafogo. Vocês entenderam, né? Eu não acho que o Botafogo vai chegar à frente do Palmeiras. Se o Palmeiras não ganha um título esse ano... Isso é para repensar. Sério, irmão. Tem que repensar. É para ganhar um título. Tem que ganhar. Tem que ganhar. Mas ganhar não é... Não, tem que ganhar. Se não ganhar... Se não ganhar... Está tudo errado. O Palmeiras fez um... Porque vai ganhar só um, hein, gente? Não, mano. Eu sei. Mas não é ser campeão brasileiro. Não, eu estou falando brasileiro, não. Estou falando... Ganhar um título. Ou Copa do Brasil, ou Libertadores, ou brasileiros. Ou brasileiro. Tem que ganhar. Era essa a realidade. Porque o Palmeiras vem de um ano. Não vai ser todo ano a festa do Caqui. Não tem como. Mas o Dilma está falando, eu não estou entendendo. Porque o ano passado... Pesta do que, o PBC? Do Caqui. O ano passado... Porque a desculpa foi que o trabalho é de médio e longo prazo. Já passou isso. Já passou. Mas o ano passado nem tinha essa desculpa. O ano passado o Palmeiras admitiu que fracassou. Que não ganhou. Errou na programação. Contratou mal no começo do ano o técnico. Mudou de técnico. E por isso não deu a dito nenhum. Dois anos. Não priorizou o brasileiro. Não priorizou o brasileiro. Muito bem. Tenho que ir lá ao Rio Grande do Sul. Rapaz, o brasileirão começou em 2003 com pontos corredos. De lá pra cá, Cruzeiro já foi campeão. Times do Rio, times de São Paulo. Nenhum gaúcho. Aliás, o futebol gaúcho não levanta a taça do campeonato brasileiro. Desde 1996 com o Grêmio. Naquela final diante da portuguesa. Será que agora vai, Wagner Martins? Grande abraço aí direto de Porto Alegre. Grande, João. Abraço a todos aí. E o Inter desde 1979, né, João? Nosso Mário Sérgio jogava. Grande Mário. É verdade. Aquele título incrível do Inter invicto. Conquistado em 1979 com aquele time histórico do Internacional. Bom, o Inter começa a caminhada no campeonato brasileiro. Domingo, 4 horas da tarde, contra o Bahia. Campeão baiano. E o técnico Odair Hellman deve fazer apenas uma alteração. Deve colocar o Botker para jogar entre os titulares. Já que quem jogou na quarta-feira, que foi o Roger, está indo para o Corinthians neste troca-troca. Envolvendo o atacante Luca, que vem para o Internacional. A outra troca é o Zeca vindo para o Inter. E o Eduardo Sacha permanecendo em definitivo no Santos. O Inter se reforçando neste início de campeonato brasileiro. Ainda tem o Riccieli, jogador que foi anunciado. Mas o Inter vai apenas confirmar a contratação dele depois do processo cirúrgico do jogador. Da recuperação, na verdade, da intervenção cirúrgica que passou o jogador no tornozelo. Então o Inter se reforça para o início do campeonato brasileiro desta forma, João. Perfeitamente. Então já confirmada a negociação do Zeca e o Roger vindo para o Internacional. Voltando para a primeira divisão do futebol brasileiro. Ô Wagner, duas questões aqui. Uma, o Zeca chega para ser lateral direito. Sim. E duas, a informação que eu tive no final da tarde foi que o Inter tenta incluir, com o Roger entrando no negócio, o Luca em definitivo. Você tem já confirmação se isso vai se fazer ou se ainda ficou por empréstimo? Procede, PVC. O Inter quer o jogador em definitivo com a liberação do Roger. Por isso que ainda não foi anunciado de forma oficial. Mas esse é o modelo da negociação. O Luca é um amor antigo desta direção do Internacional, do Roberto Mello, vice-presidente de futebol. Ele falou isso abertamente na quarta-feira, após o jogo contra o Vitória, até surpreendendo, dando detalhes de como estava conduzindo essa negociação. Que inicialmente era de empréstimo, até o final da temporada. E aí surgiu o interesse do Corinthians no Roger e o Internacional aceitou esse negócio, desde que o Luca seja em definitivo para o Internacional. Perfeitamente. E o Grêmio, hein? É, o Grêmio está em alta na cotação para ganhar o Campeonato Brasileiro e se tornar aí o primeiro time gaúcho campeão na era dos pontos corridos. E o Grêmio, Wagner? Pois é, o Grêmio pode ter uma novidade amanhã, João. É a estreia do centroavante André. Vamos refazer a ligação aí que está picotando? Pode falar, Wagner. Fala para ver se melhorou. Está melhor agora, João? Acho que agora está melhor. Pode falar, por favor. Não, vamos refazer a ligação, mas deu para entender o seguinte. O André está à disposição do Renato e pode estrear amanhã no jogaço entre Cruzeiro e Grêmio, às quatro da tarde. O jogo que abre, efetivamente, o Campeonato Brasileiro. Quando a gente tiver de novo contato com o Wagner, por favor. Pode entrar no segundo tempo. Mas aí, se tiver que entrar um centroavante, vai entrar ele ou o Hernani? Está sobrando lá, é. Ele pode fazer uma estreia. Uns com muitos e outros com poucos. Ele tem que ir agora, tem três centroavantes. E o Jael está incrível, né? Não dá para tirar o Jael do time. Mas pode acontecer, não sei se vai ser uma surpresa. O Renato deu a entender que ele vai com o André para o jogo, para jogar, não necessariamente como titular. Mas como o Luan saiu do jogo... O Luan não participa da partida. O Luan não joga. Vai que ele resolve tentar fazer uma experiência com o André, uma função de jogo para fazer duas linhas de quatro e deixar o André e o Jael na frente. Acho difícil fazer isso no Mineirão. É outra hipótese. Ele pode colocar o Ramiro no meio-campo. O Ramiro poderia começar com uma lateral direita. Mas pode começar no meio-campo e colocar o Léo Moura, por exemplo. Uma perguntinha. E o Douglas, hein? Ainda se recuperando. Ainda está fazendo recondicionamento físico. É incrível o que aconteceu com o Douglas. A gente fala do Grêmio e lembra pouco do Douglas. E o Inter... Me estranhou essa história de que uma paixão antiga pelo Luan, o Internacional, tem... Pelo Luca. Pelo Luca. Ah, pelo Luca. Pelo Luca, claro. O Wagner está na linha com a gente. É, eu gostei dessa história. Muito bem. Luca, é isso aí. Uma paixão antiga que agora virou um fato concreto. Conclua aí as informações do Grêmio, Wagner, por favor. Eu estava falando, João, que o André fica à disposição. Mas deve começar o jogo no banco de reservas. Por quê? O Jael está em alta. Está com moral com a torcida e moral com o Renato. Tem feito participações muito boas nos últimos jogos do Grêmio. E por isso, e conhecendo o Renato, ele vai dar continuidade para o Jael na equipe titular. Então o André vai esperar um pouquinho nesse início. Mas depois vai ter que brigar pela titularidade no time do Grêmio. O Queçada falou sobre o Douglas, né? Isso. Eu conversei com o Douglas na semana passada, rapidamente. E ele me disse o seguinte, olha, agora eu vou ter que voltar com calma, participar de alguns jogos treinos e talvez dentro de 30 dias eu tenha condições de estar à disposição do Renato. Isso quem me disse foi o Douglas, pessoalmente. Aparentemente está bem fisicamente. Claro que é um jogador que luta contra o peso, né? Ele mesmo sabe disso e teve duas lesões seguidas no joelho e complicou bastante. Mas de qualquer forma, ele está muito confiante. Eu senti o Douglas muito confiante e esperançoso de que dentro de 30 dias possa estar ajudando o time do Renato também. Pode ser aí um grande reforço. A última imagem que eu tenho do Douglas foi aquele primeiro jogo da final da Copa do Brasil, Atlético e Grêmio no Mineirão, estava com o PVC e o Edmundo e ele simplesmente comandou o jogo. Deu um show, jogou demais e logo depois, no início de 2017, acabou se machucando. Pode ser aí um grande reforço. Wagner, grande abraço. Obrigado, hein? Valeu, João. Um abraço para todos aí. Maravilha. Show de bola. Sabe o que o Douglas fez nesse dia? O que o Lucas Dimas não faz. Vocês lembram bem? Estávamos lá no Mineirão, eu, o Edmundo e o PVC. Rapaz, ele dominou o jogo e deu um show no meio-campo. O jogo era dele. Ele fazia o que ele queria. Jogou demais e o Douglas, tomara que ele volte rapidamente. Futebol de Minas. Diego Bertosi está na linha para falar dos mineiros. Até agora, na era de pontos corridos, o Cruzeiro foi o time. Que se destacou e foi bicampeão brasileiro, temporada 13-14. Alô, Bertosi, tudo bem? Tudo jóia, João. Abraço a todos aí. Trazendo informações do Cruzeiro primeiro, o Bruno Silva, né? Entrou no radar do Internacional. Ele é hoje banco na Toca da Raposa. Mas o Cruzeiro não tem interesse em emprestar o atleta. Só negociaria se o Inter quisesse comprar os direitos econômicos do Bruno Silva. O time se prepara para essa partida contra o Grêmio, né? O jogo dos campeões estaduais. O Grêmio, inclusive, já chegou a Belo Horizonte. O Luan está fora, poupado para o jogo da Libertadores. A informação que temos. E o Cruzeiro tem desfalques também, né? O zagueiro Murilo, o lateral Ezequiel, o volante Lucas Romero e o atacante Raniel foram preservados. Pontos positivos. O Dedé vai fazer o oitavo jogo na temporada, mostrando que está cada vez mais forte, se recuperando. Se recuperou praticamente das lesões que o afastaram de campo por dois anos. O Rafael Sobe está se firmando na posição. E o Edilson vai enfrentar o ex-clube, enquanto do outro lado o Alisson, revelado na Toca da Raposa, vai jogar contra o Cruzeiro. O Cruzeiro está praticamente confirmado, com Fábio, Edilson, Dedé, Léo e Egídio. No meio, Henrique, Ariel Cabral, Robinho, Thiago Neves, Arrascaeta e Rafael Sobe, João. Perfeitamente. E o Galo, hein? Que vem de derrota na decisão do Mineiro e no meio de semana também perdeu pela Sul-Americana para o São Lourenço. Jogará no próximo domingo, em São Januário. Estamos mostrando aí o time do Cruzeiro para o jogo de amanhã contra o Grêmio no Mineirão. E o Galo forte, Vingador? Pois é, né? Informação trazida aí pelo Luciano Calheiros no Bom Dia, Fox. Os atacantes Carlos e o Roger Guedes, que está no Atlético, mas emprestado, ele ainda pertence ao Palmeiras. Os dois interessam ao Fluminense. O Fluminense quer reforçar o seu setor ofensivo. Os diretores dos dois times se reuniram hoje. O Alexandre Galo, ele tem uma resistência em liberar o Roger Guedes. No caso do Carlos, a negociação pode ser mais fácil, porque o Atlético percebe que o momento do jogador não é bom. Ele perdeu espaço no Atlético. Em 2016, fez só cinco gols. No ano passado, pelo Inter, foram cinco, seis gols em 31 jogos. Então, há pelo menos dois anos, o Carlos não tem boas atuações. E essa negociação ainda pode acontecer. Por outro lado, o Atlético também tenta reforçar a defesa. Depois da derrota para o San Lorenzo, na Copa Sul-Americana, o Alexandre Galo, ele esticou a sua estadia na Argentina para obter informações sobre o zagueiro Comar, do Talheres. A diretoria busca reforçar, principalmente com um jogador novo. O Leonardo Silva está com mais idade, hoje 38 anos. Provavelmente é o último ano do Leonardo Silva. Inclusive, já tem um encaminhamento para que o Leonardo Silva continue no Atlético em outra função. Então, o Atlético busca se reforçar. E o Comar ainda segue no radar do Galo, viu, João? Perfeitamente. Muito obrigado, então, Diego Bertozzi. Futebol mineiro tem também o América, né? O América que vai fazer o jogo de domingo pela manhã contra o Sport, né, isso, Bertozzi? Isso, isso. O Judivan é um dos reforços, né, desse time do América. São reforços pontuais, importantes. E o objetivo é muito claro, não fazer mais aquele bate e volta, e sim ficar na primeira divisão. Perfeitamente. E ali a notícia, ó. Roger Guedes pode trocar o Galo pelo Flu, né? Ele pertence hoje ao Atlético Mineiro. E o nosso companheiro Luciano Calheiros trouxe a informação, está lá no nosso site, foxesportes.com.br, flagrando um almoço entre o Galo e o Paulo Autuori, os executivos, conversando sobre possibilidades aí de negociação. Roger Guedes, Carlos, informação confirmada também pelo nosso Diego Bertozzi. Bertozzi, muito obrigado, hein? Não foi o Roger Guedes que não quis ir para o Fluminense? Foi. Daquela vez, lá. Ah, mudou por quê agora? Ah, não sei. O mundo é dinâmico. Ele não foi nem relacionado para a viagem lá da Argentina contra o São Lourenço. Ficou de canteio, hein? Você vê como o mundo dá volta, né? Ah, dá volta, dá volta. O mundo é dinâmico. O mundo é dinâmico. Fala, PVC. Só para valorizar, você falou do Calheiros que deu a informação no Bom Dia Fox. Dois dias atrás, o Calheiros deu a informação também do Everton saindo do Fluminense de São Paulo. Sim, é verdade. Isso é do Calheiros. É verdade. Nosso companheiro Luciano Calheiros, numa semana inspirada, trazendo informações de primeira aqui. Pois não, Lucas? Nós fizemos um jogo Atlético Mineiro e Ferroviário. Naquele jogo, o Roger não foi titular. Entrou no segundo. Estava no banco. Ali, a gente já achou estranho. Poxa, já não vem jogando. Está poupando um monte de jogadores e nem nessa partida ele poderia ser titular e entrou no segundo tempo. E no jogo contra o São Lourenço, como você destacou, sequer no banco de reservas ele ficou. Ou seja, carta totalmente fora do baralho aí para o Galo na temporada. Pode pintar, hein? Roger Guedes aí no Fluminense é uma possibilidade. Valeu, Calheiros, pela informação. Está lá no site foxesportes.com.br. João. Pois não, Savoia. Só um detalhe. O que me passaram é que o problema do Roger Guedes não é nem dentro de campo. É fora de campo. É um cara muito complicado. Não é baladeiro, nada disso. Mas é muito complicado. Entendi. Perfeitamente. E o Vasco, hein? Vai jogar domingo e São Januário contra o Galo. O Vasco deve ter esse time para começar o Brasileirão. Martins Silva, Pikachu, Paulão, Eraço e Henrique. De Sábato, Wellington, Wagner, Giovanni Augusto. O Paulinho está fora. O Paulinho não joga. Tiro. O tio Paulinho vai ficar um tempo fora. O Rio vai jogar. Pode jogar o Rildo ali que o Rildo conseguiu se liberar na justiça e já se recuperou do problema da luxação. O Paulinho fica cerca de quatro meses afastado. Então, o Rildo é o jogador que, com um efeito expensivo, deve jogar ali. E o Riascos, esse é o time provável do Vasco. O Giovanni Augusto também está fora. O Giovanni Augusto também não vai começar o Campeonato Brasileiro. Estamos mostrando os times que vão largar no Campeonato Brasileiro. Não jogam também Edmundo, Romário e Roberto Dinamite. Aniversariante do dia. O Edmundo, mesmo trocando ali algumas peças, e o Vasco no Campeonato Brasileiro? É uma incógnita. É uma interrogação. Porque o Vasco é bem competitivo, é capaz de ir lá no Mineirão encarar de igual para igual a equipe do Cruzeiro, mas também é capaz de perder em São Januário para Cabo Friense. Não foi o caso, perdeu em Cabo Frio, mas só para perder para o Bangu. Só para citar um exemplo. É um time que não dispõe de muitas peças, mas que tem a sua torcida. Então em São Januário é muito forte. A gente não sabe se o Atlético Mineiro vem com a força máxima, porque tem o jogo do meio de semana contra o São Lourenço. Não, não. É só dia 9 de maio. É só 9 de maio? Vem com a força máxima. Então vem com a força máxima. Essa era uma especulação que existia. O Vasco tem que usar muito e usar bem o estádio de São Januário. Porque ali ele é muito forte. Agora, falta um centroavante. O Riasco não é esse jogador. Ele é voluntarioso. Ele corre, ele briga. Ele tem a cara do Vasco. Mas ele não é centroavante fazedor de gols. Nem tampouco o Andrés Rios. Então falta esse jogador. O Paulinho faz muita falta. O Evander é excelente jogador, mas precisa ter um pouco mais de tesão, um pouco mais de vontade. É importante isso. Então, assim, é difícil dizer. Se o Vasco repetir a campanha que fez no ano passado no Campeonato Brasileiro, está excelente. Quem falou? Se classificar novamente para a Libertadores. É maravilhoso. Esse que é o ponto. É o VAR? A gente fica nessa faixa intermediária que a gente fica ali pisando em ovos um pouco porque a gente tem que aprender um pouco com as experiências recentes do Campeonato Brasileiro. Em 2016, achava-se que o Botafogo ia brigar na parte de baixo da tabela e ele classificou para a Libertadores. A mesma coisa aconteceu com o Vasco no ano passado. É chegar a Libertadores e virou título. O Campeonato Brasileiro tem esse ingrediente que é o grande fator do Brasileirão. É a imprevisibilidade. Para título? Não, imprevisibilidade. Até para título. Se você pegar o campeão brasileiro do ano passado, foi sétimo colocado no ano retrasado. E você acha que pode surpreender para título, né, PVC? Eu acho. Eu ia chegar nesse ponto não do título. Se você for levar a ferro e fogo, a gente sabe que não é bem assim o campeonato, você vai dizer que o Palmeiras vai chegar na Libertadores, o Corinthians vai chegar na Libertadores, o Grêmio vai chegar na Libertadores, o Cruzeiro vai chegar na Libertadores, o Grêmio e o Cruzeiro. Flamengo. Sim, o Flamengo vai chegar na Libertadores. Então só sobrou uma vaga. É. Você pode virar... Isso não é matemático. Você pode começar uma crise no Palmeiras, no Corinthians e começar a desandar e vai parar em o oitavo lugar. Eu estou falando de seis vagas, que é como o campeonato começa. É possível, é possível. Agora, essa última, essa suposta última vaga é que você começa a falar... Ah, o Fluminense. O Fluminense pode brigar por Libertadores. Eu não acredito. Ah, o Botafogo. O Botafogo pode brigar por Libertadores. Esse negócio de brigar por... Em princípio, eu não acredito. A gente fala assim na Europa, nos campeonatos europeus, o time vai brigar por uma competição internacional. É. Significa ele ficar, no máximo, ali em seis lugares. Ele, no máximo, em quinto. Em quinto e tal. Aqui, o cara em décimo terceiro está se classificando. Sul-Americana. Aqui no Brasil, se o cara não brigar por uma competição internacional, ele está lutando contra o rebaixamento. A água de salsicha, a zona está ali, muito pequenininha, entre não conseguir classificação para nada e escapar do rebaixamento. Eu acho que são, nessa última temporada, dois times. Dois times só. Dois times não conseguiram nada. Não caíram e nem foram para a competição sul-americana. Não vamos inserir. Mas o Campeonato Brasileiro, ele é peculiar. E é importante, PVC, pisar em ovos, sim, porque a gente não sabe, de fato, o que vai acontecer. Se a gente... Sabe por que a gente faz previsões? Pelo orçamento. É isso. A gente tem mais dinheiro... Temos que ir para o Bolão Fox, hein? Bolão Fox. Olha aí, Kessar. Eu só queria dizer que foi para o Santos, tá? O Santos, a gente não dá bola para o Santos, mas nas últimas duas temporadas ele ficou... Mas agora quem dá bola é o Santos. Aliás, uma informação importante. Bruno Henrique chegou da Alemanha, já está liberado para treinar e há uma previsão de que dentro de um mês ele possa participar de jogos pelo Santos sem precisar usar óculos para proteger da lesão que ele teve no olho. Uma boa notícia para o Santos Futebol Clube. Hora de palpites. Vamos lá, aqueçada, que alegria. Brasileirão chegou, muitos jogos. Bolão Fox. Os palpites para dar tempo aqui, o Savoia. Cruzeiro e Grêmio, jogo que abre o Brasileirão. Cruzeiro e Grêmio? É. Cruzeiro. Cruzeiro. Eugênio? É, Cruzeiro e Grêmio. Empate. Empate, PVC. Grêmio. Grêmio. Edmundo? Cruzeiro. Cruzeiro. E aí, queçada? Dois dos meus cinco favoritos aí. Cruzeiro. Cruzeiro. Eu acho que nós teremos um empate no Mineirão. Esse é o meu palpite. Vitória e Flamengo amanhã, sete da noite, no Barradão. Eduardo Savoia? Flamengo. Flamengo. Eugênio? Empate. Empate. PVC? Flamengo. Flamengo. Edmundo? Flamengo. Flamengo. Como é que é? Flamengo. Flamengo. O Vitória está cheio de problemas. Cheio de jogador machucado. Flamengo está treinando há duas semanas ou três. Se não ganhar amanhã, crise na Gávea. Flamengo para o Edmundo. Quem é essa? Rubro Negro. Ah, engraçado. Baiano ou Carioca? Estou. Meu irmão ou meu rei? Eu ia passar batido. Carioca. Eu sou o leão da barra. É. Flamengo. Eu estou cantando aqui. Eu sou o leão da barra. Tradição. Eu sou o leão da barra. Tradição. Vai dar Vitória, hein? Vitória. Vitória. É o meu palpite. De quem? Vitória do Vitória. Cantei o hino aqui. Eu sou o leão da barra. Tradição. Santos e Ceará. Eduardo Savoia. Santos. Santos. Sempre Santos. Eu vou de Santos, mas fazendo uma observação aí que esse time do Ceará é arrumadinho, hein? É arrumadinho. E tem alguns bons jogadores. Olho no Arthur, centroavante do Ceará. Que está no momento... Eu sou muito time aí. Certo. Acabou renovando com o Ceará, mas acho que o Santos jogando no Pacaembu. Santos. Pede-se. Vamos salvar o Santos. Santos, gol. Gol. Não, vou Santos. Santos. Edmundo. Eu também estou curioso para ver o Ceará, né? Porque o campeão tem o artilheiro do ano. Mas o Santos é muito forte no Pacaembu. Santos sempre Santos. Jogo será no Pacaembu. E aí, Kessar? Corre por fora para ser campeão brasileiro. Peixe. Peixe. Agora quem dá bola é o Santos. Santos é o novo campeão. Meu papete, musical, cantando. Melhor mandante dos últimos cinco anos. 71,9%. Supera até o Corinthians, que é o segundo com 71,2%. E o Palmeiras. Vamos para domingo. América Mineira e Esporte. O jogo da manhã. Lá no Independência. E aí, Savoia? Qual o jogo? América Mineira e Esporte. América. América. Coelho. E aí, Eugênio? É duro, né? Coelho. Coelho. PVC. Obrigado. América. Paulo Vinícius. Isso aí. Edmundo. Coelho. Coelho. Queçada. Empate. É, eu acho que vai dar empate também. Estou com o nosso querido Queçada. Internacional e Bahia. Domingo, quatro da tarde, Beira Rio. A volta do Colorado, a primeirona. E aí, Savoia? Colorado. Colorado. Eugênio? Empate. Empate. PVC. Inter. 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 Edmundo. E eu vou apostar no Inter, não para esse jogo só não, hein? Surpresa da temporada. Muito bem. Queça. Está com fé? Não. Estou confiante. Ah, o que é sabe? Internacional. Já foi final de campeonato brasileiro de Bahia. É isso. 88, é verdade. Isso daí da Inter. Inter. Eu também acho. Glória do desporto nacional. Oh, Internacional. E eu vivo exaltado. Inter. Para mim também. Corinthians e Fluminense. Eduardo Savoia. Corinthians. Corinthians. E aí, seu Eugênio? Corinthians. PVC? Corinthians. Edmundo? Corinthians. Corinthians. O que é sabe? O maior campeão da história dos pontos corridos. Corinthians. Corinthians. Eu acho que vai dar empate na Arena Corinthians. Vasco e Atlético em São Januário. Eduardo Savoia. Empate. Empate. Eugênio? Vasco e Atlético em São Januário. Empate. Empate. PVC. Vasco. Edmundo. Ah, necessidade. É o Vasco. Vasco. Aqui é Vasco, amigo. É o Vasco. Que vai lá. Que é sada. No papel elenco, o Atlético Mineiro tem provavelmente um dos cinco melhores elencos do Brasil. Mas está jogando uma bolinha. Vascão aí. Acho que o Vasco vence esse jogo. Vasco. Empate. É o meu palpite. E para terminar domingo, na segunda-feira, teremos São Paulo e Paraná. Botafogo e Palmeiras. E aí na segunda a gente dá o palpite dos jogos da segunda. Atlético Paranaense e Chapecoense, hein, Moçabóia? Atlético Paranaense. Paranaense. Eugênio? Atlético Paranaense. Atlético Paranaense. Paulo Vinícius Coelho. Atlético Paranaense. Edmundo? Paranaense. Que é sada? Furacão. Furacão. Eu acho também que dá furacão e bem. Enquete do programa. O mais votado é o Palmeiras ainda? O Grêmio assumiu a primeira posição. Então é o seguinte. Em quem você aposta? Para a maioria do nosso público, o Grêmio é o time que tem mais chances de ser campeão brasileiro. Corinthians em segundo, Palmeiras em terceiro. São os três mais votados aqui pelo nosso público. Assumindo a responsabilidade aqui como apresentador do programa, eu acho que o Grêmio... Eu aposto no Grêmio para ser campeão brasileiro. E você, Savoia? Eu só não aposto no Grêmio porque eu acho que o Grêmio vai perder muito jogador no meio da temporada para o mercado europeu. Eu vou de Corinthians de novo. Corinthians. Eugênio Leal? É... Todo mundo pode perder jogador o tempo inteiro, né? Tem competições paralelas. Você prioriza uma, prioriza outra. É quase impossível prever. Então eu vou votar naquele que eu acho o melhor time hoje. Grêmio. PVC? Palmeiras. Palmeiras. Eu acho que o Grêmio tem mais cara de Libertadores e o Palmeiras tem mais cara de Brasileiros. Perfeitamente. São competições bem diferentes. Pontos corridos no Brasileirão. Edmundo? O campeonato vai nos mostrar quem vai priorizar esse ou aquele campeonato. Mas, pelo elenco, e tem que reagir, eu vou apostar no Palmeiras. E você, Leandro, o que é essa? Ano passado não apostei no Corinthians e deu Corinthians. Esse ano eu vou apostar no Corinthians. No Corinthians. Eu acho que o Grêmio... Então, a minha aposta, o Grêmio vai ser campeão brasileiro. Para terminar o programa, Real Madrid e Bayern. Bayern e Real Madrid. Primeiro jogo será em Munique. Liverpool e Roma. Primeiro jogo em Anfield. Assim, foi feito o sorteio da semifinal da Champions League. E os favoritos vão se enfrentar na semifinal. Bayern e Real Madrid. Ou seja, teremos um time que não estava nas cotações para chegar ao título na final da Champions League. Pode palpitar? Você quer? Você gosta? Eu sei que você gosta. Final, para mim, vai ser Bayern de Munique e Liverpool. Bayern de Munique e Liverpool. Olha aí. Esse confronto, eu acho que a final vai ser Real Madrid e Liverpool. Esse confronto Real Madrid e Bayern é impressionante pelo equilíbrio. São 11 vitórias para cada hora de dois empates. E em semifinais vai ser a sexta. Em 76, o Bayern tirou o Real Madrid. Em 2000, o Real Madrid tirou o Bayern. Em 2001, o Bayern tirou o Real Madrid. Em 2012, o Bayern tirou o Real Madrid. E em 2014, o Real Madrid tirou o Bayern. O Real Madrid costumava ir para o estádio contra o Real Madrid com uma faixa escrita lá, Bestia Negra. Porque o Real Madrid era freguês do Bayern. Mas deixou de ser. Mas ser demais, hein? Os jogos no final de abril, início. E tem na Europa League, Arsenal e Atlético de Madrid. Arsenal e Atlético de Madrid. Espetacular. E para terminar o programa, uma informação. Hoje foi protologado no CAES, a Corte Arbitral do Esporte, o pedido da UADA. Protocolado o pedido da UADA para que Guerreiro tenha a sua pena aumentada. Houve o pedido da defesa para que houvesse uma diminuição. E agora a UADA recebeu, protocolou junto ao CAES, o pedido para que a pena dele vá para dois anos. Tudo isso será julgado no dia 3 de maio. Então, vamos saber se o Guerreiro vai ter realmente a pena encerrada de atleta de maio ou se será esticada a pena de Paulo Guerreiro ou Paolo Guerreiro. Savoia, bom final de semana, hein? Um abraço. Um abraço. Prazer em revê-los. Show de bola. Bom final de semana de muito trabalho, de muita diversão. Porque a gente trabalha, mas também se diverte no final de semana. Valeu, Gênio. Um grande abraço. PVC, Edmundo, Quesada. Bom final de semana. Divirta-se. Vem aí com uma dupla de altíssima categoria, hein? Karine Alves e Eduardo Elias, o Central, o Fox, com as principais notícias. Ele abraça. Até segunda com o Expediente. Vem aí com o Expediente.